Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo E antes de começar esse vídeo, peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário Isso é importante para o engajamento do vídeo do canal E se você gosta do canal, cogite se tornar um apoiador pela POS, que é esse link aqui Pelo Seja Membro, que é do próprio YouTube Ou mesmo por Pix, que é o canal, é o e-mail, né? Canalportaldomundo.com Lembrando que o e-mail serve também para você mandar todas as suas dúvidas, sugestões Alguma crítica, o que você quiser, referente ao canal ou ao mundo do tiro de uma forma geral E lembrando que todos os apoiadores do canal têm o meu contato pessoal E o grupo de apoio para poder tirar dúvidas e tudo mais Bom, vamos para o que importa Como vocês sabem, a legislação atual vigente, né? Ela ainda exige que seja comunicado Agora não só a aquisição de munições e insumos, mas qualquer tipo de IPCE Então, no vídeo de hoje eu vou atualizar o processo da 4ª Região Militar Que teve uma pequena alteração Para quem tem dúvida, a 2ª Região Militar continua da mesma forma Então esse vídeo é específico do processo da 4ª Região Militar Então vamos lá Antigamente a gente vinha aqui no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados 4RM Aquisição de Armas e Munições Aí você informava aqui, ó Só que quando você clica, fala que o formulário não está mais aberto Bom, vamos voltar então para a base do site do SFPC da 4RM, certo? Vocês não vão precisar fazer isso aqui Porque eu vou mandar o link já pronto para vocês preencherem E vocês vão clicar nesse item aqui, ó Aquisição de Munições de CAC Que vai vir para esse ponto aqui Comercialização Nacional 2024 Referente ao Decreto nº 11.615 de 21 de julho de 2023 E trata, né Sobre Esses artigos sobre a comercialização de armas de fogo e munições O parágrafo 2º, ele trata o seguinte Os adquirentes comunicarão a aquisição de arma de fogo, munições ou acessórios à Polícia Federal e ao Comando do Exército Para fins de registro de arma de fogo, da munição e acessórios no Sigma e no SINARM Com prazo de 7 dias úteis contado da data de aquisição Ou seja, da data da emissão da nota fiscal Então, aqui seria Eu vou tentar preencher com qualquer coisa para fazer um teste com vocês Nome completo CPF Vou colocar número para não ter perigo de dar problema Tudo fictício, certo? Você vai selecionar a sua OM Então, vou pegar por exemplo aqui Itajubá O número do CR Telefone O acervo que foi adquirido essa munição Por exemplo, atirador nível 1 Produto controlado adquirido Pessoal, são 6 páginas Fiquem atentos a isso Pessoal, vai exigir CPF completo aqui Então, eu não vou seguir Mas a fonte é essa Não tem nada de informação surreal Ou melhor, eu vou pausar o vídeo Vou colocar o meu CPF E vou continuar para vocês verem Vamos fazer o processo completinho Então, nome completo CPF, data de nascimento SFPC de vinculação Número do CR Telefone Acervo E produto controlado Então, eu vou pausar E já volto Pessoal, então voltando Página 2 aqui Aqui fala sobre as quantidades As partes quantitativas Aqui exige um número de CRAF Vamos colocar uma coisa aleatória Quantidade adquirida Vamos pôr 200 O calibre solicitado Vamos colocar, por exemplo 9x19 para a Bellum Vamos para a parte seguinte Data da compra Vamos jogar hoje, por exemplo 20 de 1 de 2024 Razão social O nome da empresa É por o nome completo da empresa O CNPJ deles Esse aqui eu só estou copiando E colando para Para continuar Número da DANF Quem tiver dúvida Dá um alô Deve ser informado Que os 44 dígitos Presentes no DANF São os pontos e espaços Esse número Geralmente fica Próximo do código de barras Da nota fiscal Acho que faltou um Isso Endereço Do local de armazenamento Você vai colocar Se foi No seu primeiro endereço Já servou Ou no segundo É importante Que já coloque A nota fiscal Referente Ao endereço De apostilamento E você vai enviar Feito isso Finalizou O procedimento De comunicação De aquisição De munição E insumos Para 4RM Certo Pessoal Mais uma vez Só reforçando A informação Como vocês viram A comunicação De aquisição É um item Obrigatório Então não é Do tipo Ah eu não comunicava E não vou comunicar É obrigatório A gente sabe Que está cada vez Mais complicado A situação do CAC Então a gente tem Que andar literalmente De forma mais Perfeita possível Bom Espero que tenha Ajudado com esse vídeo Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários Vai ser um prazer Poder responder E um abraço Até o próximo vídeo Fui